Música Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral é uma das práticas mais antigas e abusivas das relações de emprego, mas ainda é um tema pouco discutido no ambiente de trabalho pela falta de informação sobre o assunto e pode causar constrangimentos. Esse tipo de prática pode ocorrer de várias formas, como a exposição do trabalhador a situações humilhantes, o rigor exagerado do patrão ou a execução de tarefas que estão em discordância com a função desempenhada. As consequências para as vítimas de assédio moral são as mais variadas possíveis, desde uma demissão indireta até os transtornos relacionados à saúde e ao bem-estar com o estresse. Vamos ao fato. Esta bancária prefere não revelar a identidade, com receio de ser mais uma vez punida por buscar seus direitos. Ela foi vítima de assédio moral na agência que trabalhava e até hoje convive com as consequências. Eram atitudes continuadas, elas não eram pontuais, não eram algo que acontecesse como um estouro de alguém. Era sempre assim, brincavam contra a minha religião, às vezes distorciam as minhas atividades. Eu tinha uma função, me colocavam para fazer outras atividades, me colocavam para fazer algo importante e de repente o próprio gerente geral me dava uma outra atribuição. Aí eu falava, faço isso ou continuo a fazer o que você me disse antes. Eu não quero saber, eu estou mandando. Está no meu horário de almoço, não quero saber. Mas ele não fazia isso de uma forma que outras pessoas vissem. Até que no momento eu não aguentei mais, eu já tinha sido diagnosticado síndrome do pânico. Eu sentia em torno de 20 sintomas diferentes, mal-estar, náuseas, dor de cabeça. Eu esquentava quando estivesse com febre, depois esfriava. Eu emagreci 18 quilos em um mês e meio. Só depois de desenvolver vários problemas de saúde, foi que ela decidiu procurar ajuda. E através das orientações do sindicato, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e aguarda o resultado. Foi julgado em primeira instância e agora está em segunda. Foi recorrido, o resultado foi de danos morais, mas o advogado recorreu em segunda instância. Porque danos morais é uma questão pontual, pode acontecer, mas o assédio tem repetição. E para falar mais sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio o advogado trabalhista Gustavo Schalman Filho e a membro da Comissão de Direito do Trabalho da UAB, Emanuela Bizerra Moreira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, queria que a gente começasse esclarecendo o que é esse assédio moral, né? Como a gente pode identificar o assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Bom, o assédio moral ele geralmente pode ser identificado nas empresas quando o patrão normalmente pratica algum tipo de abuso com relação ao seu empregado, humilhando e até ridicularizando esse empregado tanto pessoalmente como para o grupo, né? A diferença do assédio moral é que é essa prática feita durante um certo período de tempo, de forma reiterada, de forma rotineira, e isso é o que configura especificamente o assédio moral. Esse é um aspecto que é o mais usual, mas existem já jurisprudências e julgados que admitem a configuração do assédio moral, ainda que não relacionado ao superior hierárquico com o seu subordinado. Pode ser uma relação entre pares, entre colegas de trabalho e ainda em casos excepcionais, também de assédio moral de um empregado contra o seu superior. Então pode acontecer também o contrário, não é isso? Pode, são as chamadas relações verticais, no caso descendente ou ascendente, no caso de se tratar de superior ao seu empregado ou do empregado ao seu superior, e as relações mais horizontais que ocorrem com relação aos próprios empregados entre si. Agora essa situação constrangedora, humilhante, ela acontecendo de forma pontual, ela pode não se caracterizar ao assédio ou ela tem que ser realmente de forma continuada? Ela tem que ser de forma continuada durante um certo período de tempo. Se for um caso específico ou um fato único, pode se configurar talvez um dano moral ou algo do tipo, mas o assédio moral não, não se configuraria. Qual é essa diferença entre o assédio moral e o dano moral? É justamente a frequência, né? Para que seja caracterizado o assédio moral, ele precisa ter uma conduta reiterada durante um período determinado de tempo. Se for um fato específico, um fato isolado, a consequência pode ser a mesma que a reparação de dano, mas não se configuraria o assédio moral como instituto. Hoje, quais são as situações mais comuns? Existe também alguma categoria, algum trabalhador que sofre com mais frequência, pela experiência de vocês, esse tipo de assédio? Bem, no que eu tenho visto e também no que uma das grandes estudiosas do assédio moral fala sobre o assunto, geralmente são aqueles empregados que estão mais vulneráveis. Geralmente uma mulher que está grávida ou um empregado que depende muito do salário e daquele emprego para poder se sustentar. Então essas pessoas estão mais sujeitas a aguentar e a não expor o assédio que ela vem sofrendo. Pessoas de meia-idade, que já não são tão jovens e que precisam, já estão próximas à aposentadoria. Empregados que trabalham com metas, com vendas, então eles sofrem uma pressão que às vezes foge ao normal para atingir determinadas metas. Então são esses mais os nichos que têm comum caracterizar o assédio moral no ambiente de trabalho. Tem alguma... como é que esse trabalhador pode identificar? Tem alguma característica? Quando ele se sente realmente constrangido? Em que situações, na verdade, ele pode identificar? Não confundir aquilo com assédio moral ou com algum outro tipo realmente de ação por parte do empregado? Empregador? O empregado pode identificar isso. Normalmente, quando ele identifica, realmente ele já está sofrendo grandes danos psicológicos daquilo que ele vem sofrendo. Então, se ele chegar ao ponto de perceber que aquilo está afetando o seu humor, o seu estado psicológico, a sua qualidade de vida, ele já pode, talvez, buscar meios para provar que ele está sofrendo o tipo de assédio. Meios que podem ser desde um e-mail, uma mensagem ou uma testemunha que viu aquele tipo de assédio. E aí ele pode começar a se preparar para poder vir buscar na justiça reparações pelo dano que ele vem sofrendo. Na verdade, ele tem uma autoestima já afetada com o assédio que é caracterizado. Ele perde a vontade de trabalhar e isso afeta não só o convívio profissional dele, como também o convívio pessoal. Existem casos em que isso acarreta até problemas psicológicos e problemas físicos relacionados ao estresse. Então, se existe esse diagnóstico, é bom que ele possa buscar auxílio com um advogado, com um profissional que tenha expertise na área. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Mas antes de dar continuidade, agora você vai conferir o quadro em termos. Música Depois que o juiz recebe a petição, ele manda notificar a parte contrária para que ela se defenda. E depois que é feita a defesa, são colhidas as provas. Algumas provas já vêm com as respectivas peças. Petição inicial e defesa, que são as provas documentais. Outras são colhidas em audiência, que são os depoimentos, as testemunhas. E após escolher toda essa prova, o juiz profere a sentença de primeiro grau. O juiz, que é o juiz de primeiro grau, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, fundamentado nas provas que foram colhidas durante o que a gente chama de instrução processual. A gente terminou o bloco anterior se referindo até aos meios de comprovação. Como o trabalhador pode se munir, se ele perceber que está sofrendo esse tipo de assédio, como ele pode se munir de provas para de repente ir buscar a justiça do trabalho? Vale dizer que o empregador muitas vezes faz isso visando a demissão. Em muitos casos é visando a demissão, o pedido de demissão por parte do empregado. Então, se ele identificar essa má índole, essa má fé do empregador, ele pode tentar buscar meios de prova no sentido de documentos, memorandos ou cartas que ele tenha recebido ou principalmente de testemunhas que possam ver aquele tipo de assédio que ele vem sofrendo. E aí, nesse caso, a testemunha, na verdade, é o maior meio de prova na justiça do trabalho, é o mais comum que haja, mas é bom ressaltar que o ônus da prova é do empregado e a conduta precisa não ser uma conduta única. Ele precisa, de fato, comprovar que existe, num período de tempo, essa prática agressiva em relação à sua dignidade para que possa ser caracterizado judicialmente. E aí ele pode até ter uma procedência da reclamação trabalhista dele com a indenização de danos morais. Normalmente, como é que o trabalhador é reparado com assédio moral na justiça do trabalho? Normalmente, pode acontecer na forma que mais dói para o empregador, que é a forma de dinheiro, né? Mas não existe nenhum parâmetro prefixado com relação à medição desses danos sofridos. Não existe nenhum parâmetro que diga, sofreu isso, vai receber tanto. Então depende muito do entendimento que é feito pelo juiz e de cada caso. Cada caso, dependendo da intensidade, pode dizer a quantidade que ele pode ser ressarcido. Vai depender também do pedido que está sendo feito em ação judicial. Muitas vezes ele pede demissão ou ele abandona o emprego estando uma prática de assédio moral encoberta. Então pode ser que, além da indenização por danos morais, ele tenha o direito de receber as verbas trabalhistas como se fosse uma rescisão sem justa causa. Depende muito do que vai ser pedido em juízo. Vale dizer também que no Brasil hoje não existe nenhuma lei federal que trate especificamente do tema de assédio moral. Então ele é um tema muito complicado de se comprovar realmente e de se embasar para poder ser ressarcido o empregado. Mas a CLT assegura que, nesses casos em que haja o empregado agindo de má fé, o empregado pode pedir demissão e, consequentemente, pedir algum tipo de indenização. A CLT assegura isso. Mas alguma lei específica em âmbito federal ainda não existe. Existem algumas em alguns estados e municípios, como Pernambuco, que falam especificamente do tema, mas em âmbito federal ainda não existe isso. Como é que funciona, na verdade, quando o assédio, que a gente falou também, que pode acontecer entre colegas de trabalho. Como é que o empregador, percebendo uma situação dessa, deve se comportar? Enfim, que consequências podem ser geradas para esses trabalhadores? É onus da empresa zelar pelo ambiente laboral de forma saudável. Então, se alguma situação envolvendo empregados de um setor, de setores, enfim, da empresa, se alguma situação passa do normal, do aceitável, do comumente aceitável, aquela empresa, através dos seus propostos, ela tem a obrigação de adotar medidas para que aquele ambiente laboral permaneça de forma saudável no ambiente, para que não afete nenhum empregado. Então, não é só a questão do superior hierárquico, como se coloca usualmente, o fato de ele estar lá numa condição superior e poder, de alguma forma, exercer o poder diretivo de uma forma exacerbada, mas não é só isso. Brincadeirinhas, apelidos, pejorativos, algumas situações que envolvem um grupo em si, mesmo que de hierarquia igual, pode sim gerar um assédio moral no ambiente. Vale dizer também que o empregado pode buscar o próprio sindicato da sua categoria, a SIPA ou o SESMIT. Caso não seja atendido, pode procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, e buscar, de todas as formas, se precaver de sofrer esse tipo de dano, que é muito maligno para o estado psicológico de um trabalhador. Ele pode, por exemplo, então, entrar com a ação contra o colega de trabalho, enfim, se for configurado o assédio moral? Na verdade, ele assiona a empresa porque é dela a obrigação de exalar por aquele ambiente. Então, a empresa, na verdade, responde pelo ato de um colega dele. A empresa pode, normalmente, fazer palestras de explicação das atitudes dos seus superiores e dos próprios funcionários e, assim, tentar melhorar o ambiente laboral da empresa. Porque isso tem muito a ver com a educação. Hoje em dia, a educação no Brasil é um pouco complicada. Então, as pessoas que estão no mercado de trabalho, às vezes, sentem falta disso, necessitam de mais educação. E aí, isso reflete em vários aspectos. Desde os que têm mais cargos, diretores, gerentes, pessoas que gerem as empresas, até os trabalhadores. E, juntando isso com o estresse do dia a dia, com o capitalismo que a gente vive, a necessidade de obter resultados, tudo isso vai implicar no estado emocional de todos que estão ali naquela empresa. Então, as relações trabalhistas, elas têm que ser bem cuidadas. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito. Hoje, discutindo sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Bem, quando acontece realmente, como os senhores já citaram, se o assédio moral vier ao contrário, vamos dizer, partir do trabalhador para o empregador. Qual a medida adotada? O empregador pode processar ou pode demitir esse trabalhador? Como é que funciona? Da mesma forma, a empresa como um todo, ela tem que também assegurar que os empregados que tenham nível de função mais elevado, eles tenham um ambiente saudável para que eles possam exercer aquela função de comando. Então, muitas vezes isso acontece quando existe uma promoção de alguém dentro de um grupo e ela não é uma promoção tão legítima, ou existe alguma briga escondida entre esses empregados. E, tão quanto a atitude normal de um superior com o seu subordinado, a empresa precisa, sim, assegurar que todos tenham esse ambiente saudável através de medidas preventivas, como palestras e como esclarecimentos e condutas de regra a ser adotado por todos, indistintamente do cargo que exerce. E, no caso, se reiterado, existem as medidas punitivas, como advertência, suspensão. Tudo precisa ser feito de uma forma saudável para que nenhum trabalhador, seja ele direcionado a cargo de gestão ou não, tenha sua saúde afetada por conta de suas funções na empresa. Normalmente, esses casos de assédio moral, eles acarretam principalmente em problemas de saúde. Que tipo de consequências realmente são mais recorrentes? Pode ir desde o estresse mesmo, diário, até pessoas que pensam no suicídio. Depende do tanto que aquela pessoa guardou aquele tipo de assédio dentro dela. Porque, como a gente já falou, muitas pessoas aguentam devido à necessidade que elas têm de não perder aquele emprego. E os empregadores fazem visando que o empregado peça demissão. Então, ela pode ir acumulando, acumulando aquilo. E, quanto mais acumular, maior vai ser o dano psicológico que ela vai sofrer. Depende muito também da pessoa em si, né? Porque cada indivíduo recebe, de uma forma ou de outra, uma pressão maior, uma cobrança maior. E precisa ser ressaltado que exigências profissionais, elas são habituais de qualquer profissão. Então, não é o fato de você estar sendo cobrado por atingir determinada meta, desde que ela não seja uma meta impossível, ou cobrado pelo fato de você seguir as regras da empresa. Não é isso que vai caracterizar o assédio moral. É preciso que haja um tratamento descortês, um tratamento pejorativo, um tratamento que afete a dignidade da pessoa humana. Porque existem pessoas que são mais sensíveis, outras nem tanto. Então, é preciso diferenciar isso justamente porque o Instituto, ele tem tido uma repercussão muito grande ultimamente. Então, assim como aconteceu em épocas passadas com o dano moral, é necessário ter cuidado também com o assédio moral, porque não é toda e qualquer conduta que vai configurá-lo. O assédio moral não pode ser banalizado, não pode ser motivo de revanche, por exemplo, por empregados que se unem para poder derrubar um patrão que, na visão deles, não é do jeito que ele quer. Então, isso não pode ser patrocinado, isso não pode ser incentivado. O que deve ser feito é a busca da melhor relação trabalhista saudável no seu emprego e com as pessoas que estão no seu dia a dia. Qual é a diferença, assim, para as pessoas compreenderem dessa questão do assédio moral? A pessoa se sente constrangida, mas quando é que ela passa a ser um assédio sexual, por exemplo? Porque também existe esse tipo de assédio em ambiente de trabalho, né? O assédio sexual é uma conotação mais direta. A pessoa que promete algum tipo de vantagem se, por exemplo, sair para jantar com o seu diretor, com o seu superior, e aquela pessoa está visando ali uma conotação mais sexual, tirar proveito sexual do seu subordinado. Aí já configuraria o assédio sexual. Pode também acontecer num ambiente de trabalho, como o senhor exemplificou, e acarretar também em processos na justiça do trabalho. A pessoa deve buscar imediatamente meios de prova daquele tipo de assédio que ela está sofrendo. Meios, documentos, alguma carta, alguma coisa que ela tem inscrita para ela. E assim tentar evitar esse tipo de assédio que já é mais direto, né? Já é mais... busca mais uma reciprocidade ali. Recentemente houve um julgamento do TST que admitiu a possibilidade de juntada de gravação telefônica, né? Muito embora exista uma divergência para saber se é ou não admissível, mas nesse caso específico, como era o único meio de prova que a empregada tinha para fazer a sua comprovação judicial, isso foi admitido e ela acabou recebendo uma indenização em razão desse assédio sexual que estava sendo realizado pelo seu superior. Geralmente é aceito quando um dos interlocutores é a própria pessoa, né? Exatamente. Aí já fica mais esse aspecto da gravação. Então ela pode também buscar esse recurso de alguma forma. Sim, pode buscar. E para a gente reforçar, né? Diante de uma situação como essa, qual a primeira medida que o trabalhador deve tomar? Realmente deve procurar primeiro o sindicato? O que ele deve fazer diante dessa situação, né? De uma assédio moral ou sexual? Acredito que ele realmente deve buscar ajuda, né? Buscar ajuda da forma que ele conseguir. Tanto já tentar buscar as provas, como avisar o RH da empresa, para que a empresa tenha ciência do que está acontecendo e possa tomar alguma atitude. Também buscar o sindicato, buscar o Ministério do Trabalho, a CIPA, o SESMIT. Existem vários meios em que ele pode buscar ajuda. O que ele não pode fazer é ficar guardando aquilo e achar que nada vai acontecer. Porque pode futuramente ter danos irreparáveis, né? Para fins de prova, é interessante que ele busque ajuda e que ele busque auxílio com os órgãos responsáveis, principalmente internamente na empresa, de forma documentada. Porque como é difícil essa comprovação judicial e o ônus da prova é dele, é interessante que isso seja, de fato, documentado para que futuramente ele tenha condições de comprovar isso em juízo. Ok. Obrigada pela participação das senhoras. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. E não esqueça, você também pode participar do programa de fato e de direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o de fato e de direito, arroba trt7.jus.br O nosso telefone é 85-338-894-26 Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br E a gente a convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri